E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra do lado de dentro O cara passar o cara Sei lá que porcaria que virou Corrida vai ser ter isso E aí Gabriel Carlos As madame Encosta os carros aí madame Encosta aí galera Vamos lá Se vocês não tiverem Com o link do discord De dar uma olhada no meio então Ó E aí Rafael Pitch É um Rafael Pitch Pitch Rafael E aí 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 E quando tiver realinhando Quem tiver longe do pelotão Toma cuidado para não chegar no pelotão Rápido demais E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver Deixa eu ver Alguém quer chamar atenção para mais alguma coisa Entrada e saída dos boxes Sim Entra nos boxes na reta aposta Não é isso? Não é isso? Sai na reta aposta também Entra na reta aposta sai na reta aposta Cuidado na reaceleração E na Na frenagem Que pode perder o carro Isso É E só uma coisinha também Que eu Eu vi o pessoal comentando no message É Com relação a retardatário O pessoal reclamando né Só para frisar que o retardatário Se ele não tiver com o carro danificado Ele tá na pista ainda Ele tá correndo e disputando posição Então não acha que tem cara Tem que sair da tua frente Porque o oval é diferente Sim Sim Isso aí É bom Aquela história Assim no final das contas também Também em corrida real Essa regra do retardatário Tem que dar passagem Ela tá sempre presumindo que o retardatário É mais lento né Se o retardatário for mais rápido Ele for tirar a volta Ele vai tirar a volta E não vai ter que devolver a posição depois Então assim Realmente É entre aspas Só que em oval você tá sempre no pack né Então o cara tá na Se o cara pegar seu vácuo E o que quiser passar ali Tem que passar É Mas é isso mesmo É porque o retardatário O retardatário Ele sei lá Ele parou numa bandeira Verde E deu uma bandeira amarela depois Aí ele virou retardatário Mas ele era o primeiro da pista entendeu Então não quer dizer que o cara seja o mais lento Por tá tomando volta Pode ter acontecido alguma coisa E ele ter tomado uma volta E aí ele tá tentando recuperar Entendi Tem razão É Como acontece no real né Mesma coisa Positivo Mas é isso mesmo O pessoal É aquela história Se o cara é o retardatário Mas tá no ritmo Ele não tem que dar passagem pra ninguém Ele é piloto na pista disputando Bom É isso galera Tentem não se matar no começo da corrida Eu quero A gente queria um Big One Mais pro finalzinho da corrida Aí não tem problema nenhum não Uma perguntinha Uma perguntinha aí Fala Diga Pra vocês que são mais velhos Dei ver isso aí Como é que funciona o reabastecimento Desse carro aí Então Dá uma olhada no É só você pôr a quantidade de litro ali Enfim? Isso, você bota pra ele O que você quer botar Isso Ah beleza Pronto, aí ele vai botar Lembra de cada vez que você sair do box Você vai ter que resetar O quanto você quer botar de combustível Ah Certo? É É basicamente isso Então você tem que ver isso aí E Assim, se tiver os macros Se você já tiver as manhas dos macros do iRacing Você já ajeita essas coisas Mas se você não tiver Tem que dar o F3 Né? O F4 Tem que dar o F4 Pra poder Ajeitar isso Tá? Beleza Obrigado Pronto Galera mais alguma observação? Fala pessoal Boa noite Boa É É É Rodrigo, né? É teu nome? É eu Me fala uma coisa, Rodrigo Eu tô Você tem notícias de quando é que sai promoção pro... pra membros... pra renovação? Cara, normalmente sai no meio do ano da Black Friday E é... E é... Thanksgiving... Final de ano... Às vezes sai no meio do ano... Ano passado eu acho que foi dia 15 que fizeram... Dia 15 de... Dia 15 de junho... Dia 15 de junho... Dia 15 de junho... Compete aqui no brief... Beleza É... É... É uma política da race... Eles estão diminuindo o desconto com o tempo... Dá uma olhada no mercado livre... Que tem gente vendendo às vezes... É... Gift Card com preço bem... Bem interessante... É... Aí... Dá uma olhada na pessoa... Se a pessoa tem qualificação... Que não é... Não é... Não é... Não é traficante... Mas... Tem gente com reputação boa vendendo o Gift Card... É praticamente 2,40 o dólar... Entendeu? Só dá uma lembrada pro pessoal que eu tenho ali agora... Vocês comentaram da... Da entrada do pitch... Saída pela reta oposta... Só pra dar um alerta à galera... Do tipo... Quando tiver entrando... E não quer perder muito tempo... É... Não... Tomar muito cuidado nas curvas... Porque se você tomar a faixa de cima... Numa velocidade um pouquinho mais alta... Tem um bumpzinho ali... Você acaba saindo de traseira... Então... Tanto na saída... Quanto na entrada do pitch... Tomar cuidado nessas... Nessas curvinhas aí... Pra não... Pegar a faixa de fora... E acabar rodando... É... Ó... Vou lembrar... A gente vai... A gente não vai demorar mais aqui... Muito mais aqui nesse briefing... Então... Deem uma treinada... De série de Boxing agora... Quando vocês forem... Fazer só pra... Encontrar o limite ali... Pra vocês não rodarem à toa... Tá? É... Sim... Outra coisa bacana... O Thiago Ezequiel... Ele ofereceu o... Pô... Muito bacana... Muito bacana... Cadê ele? Cadê o Thiago? Aqui... Eu tô aqui... Cara... O Zica ofereceu o... O acesso VIP lá do... Não é isso? Não é isso Zica? Isso... Isso... Acesso VIP... Acesso Hospitality Center lá da... Etapa da Fórmula Inter... Isso... Aí bem bacana... Além do cara poder assistir a Fórmula Inter... O cara vai estar lá... Num negócio de conforto... Bacana né? Então assim... Bacana pra quem estiver pro São Paulo... Em mediações... É... Quem não tiver... Tem um... Tem um estímulo... Pra ir no decolar.com... E comprar uma passagem... Meio barata... E... E no... E no... E no book... Então... A gente vai sortear isso aí... No final... No final do campeonato... Como é que vai ser? Pra premiar... Acho que tem que sempre premiar quem... Quem faz o grid... Ficar um grid... Por voado... E que grid por voado... Entregado... Chegou um grid... E... O que... É... Isso... É... Isso... É... É... to... É... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto